Obrigada, Iramay, Alexandra, Cíntia, todos que estão aí hoje com a gente. A Natália, que também é responsável para esta noite. Olha, estive com vocês, né? Vamos à última viagem da Luísa e o comitê de expansão. E foi muito bom, foi tão marcante, tão marcante que até hoje nós falamos sobre a visita que fizemos à Alemanha. Acho que é a mais falada, viu? Com a Luísa, a gente tem conversado muito. Porque vocês são muito especiais, vocês sabem receber, vocês sabem cuidar das pessoas. Eu não sei nem o que eu vou falar mais para vocês que fazem tão bem. Mas a Iramay é pedir uma ordem, não é mesmo? Mas antes de começar, eu queria pedir desculpas. Se eu me atrapalhar um pouquinho no share, eu vou apresentar algumas telas que são importantes. Então, se eu me atrapalhar, vocês têm um pouquinho de paciência. A segunda coisa que eu queria é agradecer a vocês. Porque, para mim, a coisa mais importante que a gente tem na vida é o nosso tempo. Tempo que a gente não controla, a prazo de validade. A gente tem um prazo de validade e a gente não controla esse prazo e a gente não sabe quando ela termina. Então, todos nós temos essa consciência de que cada minuto a gente tem que fazer como se fosse o último momento. E é verdade, porque em nenhum momento da vida da gente se repete. É um ditado japonês que cada encontro é único e nunca mais se repete. É verdade, porque a gente pode se encontrar de novo, mas será um outro momento, outra temperatura, outra situação, etc. E o sentimento nosso também pode ter mudado, pode ter aumentado, etc. Então, eu fico muito feliz com essa oportunidade de estar novamente com vocês. E esse momento, para mim, é muito único. Por isso, eu fico feliz que vocês vão gravar, que depois eu também quero essa gravação. Eu vou ver essa gravação, vou ver se a Silvia compartilha depois comigo. Bom, vou falar sobre o que nós chamamos, o que eu chamo de bem cuidar. E por que nasceu esse conceito de bem cuidar? Eu estava trabalhando há muitos anos em hospitalidade e eu vi que é diferente a forma de a gente atender, de fazer a hospitalidade nos Estados Unidos, no Brasil, na Ásia e na Europa. Na Europa, eu falo que a hospitalidade é tipo o perfeito butler. É aquele que o serviço é impecável, tem aquela postura, a formalidade. Tudo é tudo impecável, bem cuidado na sua formalidade na Europa. Nos Estados Unidos, a hospitalidade é praticidade, eficiência, são processos, procedimentos, assim, numa perfeição. E eu, quando eu era vasto e chamada da UES, eu vi aqueles processos extraordinários. Eu nunca vi, até só voltava a escrever. Aqui você vira a direita, a esquerda, 5 milímetros e você segue adiante. É bem de processo, caixas e caixas de processo. E no Oriente como um todo, a hospitalidade é mais espiritual. Por quê? Porque, por exemplo, no Japão, na China, é uma cultura milenar que tem na sua cultura a tradição dos imperadores, etc., do budismo. Então, é uma coisa muito espiritualizada, espírito de samurai, etc. Que até hoje, os samurais não existem mais, mas a cultura ficou. Então, cada país tem um jeito. E o Brasil? O Brasil, ele traz... Aliás, ele trouxe uma série de hospitalidade. A europeia foi a primeira que chegou no Brasil, depois a americana, muito pouco do Oriente, muito pouca influência oriental. Acho que fui eu que trouxe praticamente. Eu e a Suniko, que vocês conhecem, vocês vão ouvir falar muito do Suniko, que ela me ajuda muito. Ela é mais japonesa do que eu, em valores, em princípios. E aí, eu trouxe, mas o Brasil, ela tem um pouquinho de tudo. Mas o Brasil tem uma coisa que eu descobri há alguns anos atrás, ao longo da... De estar fazendo a hotelaria, eu vi e falei, nossa, o Brasil tem uma coisa muito diferente. Senti isso muito na época da Copa do Mundo. E em algumas situações que eu vi, que eu vi é que o Brasil é diferente. E qual é a característica principal que o Brasil tem e que vocês todas nós temos e que nos diferencia? Que eu acho que é o valor mais importante, eu acho que da humanidade. O ser humano é o valor mais importante do ser humano que nós, felizmente, temos. A gente tem. As pessoas falam muito do Amazonas, da beleza natural, da importância. Mas a gente tem a coisa mais importante para a humanidade, é o calor humano. Cada vez mais, a tecnologia vai estar tomando lugar da eficiência, da praticidade. E também a parte do Butler, muita coisa que o Butler faz, que a tecnologia pode fazer. Agora, por exemplo, quando a gente tinha lá o hotel em Rambord, que dimensão impecável, que o pessoal passava. Agora, tem máquinas que passam impecavelmente, cada vez mais. Desculpa, a tecnologia vai substituir. Mas a única coisa que a tecnologia não vai substituir é o ser humano. É o coração humano, a alma humana. É o que a gente tem, que os brasileiros têm e que nos diferenciam. O John Eisbitt, que escreveu o Megatrends, que eu gosto muito, escreveu o Paradoxo Mundial. E ele diz o seguinte, high tech, high touch. Quanto mais tecnologia, temos que valorizar o fator humano. Mais humanidade, mais tecnologia e mais humanidade. Então, eu acredito que nós brasileiros, e eu digo isso com muita certeza, nós temos dentro de nós uma vantagem na forma de viver o próximo século. Só que nós temos que fortalecer. Temos que fortalecer, porque senão a gente acaba esquecendo. Porque a tecnologia está tão forte que vai nos dominar também. Então, eu acho muito importante a gente ter essa consciência da nossa humanidade. E é sobre isso que eu vou falar. E por que eu cheguei a isso? Porque eu estava dizendo que eu vi como é que o Brasil, na época da Copa do Mundo, eles se manifestaram de uma forma tão bacana. E também, eu vi que alguns hóspedes eram tão bem cuidados, que eles falam que não existe lugar nenhum no mundo onde a gente é tratado dessa forma. E vocês vão ver sobre isso, sobre esse diferencial que eu quero contar. E eu só quis a primeira te dizer por que eu cheguei a essa... Que é uma metodologia, mas é uma metodologia que serve para tudo. Eu fiz para o Blue Tree, mas é uma metodologia que serve para todos. E o primeiro passo para a gente ter criado essa metodologia foi... Foi porque a gente precisa de mais paz. A gente precisa de paz no mundo. A gente precisa viver com paz de espírito e paz no ambiente. Isso é um fato. E a gente é pego por surpresas, né? De terrorismo, de brigas, briga de vizinhos, etc. Tantas coisas. E por que que acontece isso? Porque eu acho que está faltando uma boa conexão, um bom relacionamento entre as pessoas. Quando você se relaciona bem com as pessoas, existe paz. Eu tinha uma amiga que já faleceu. Era uma pessoa tão bondosa, tão bondosa, tão bondosa. Ela fazia orações. E ela me disse um dia, que ela disse... E eu tenho um vizinho, é uma família de ladrões. Falei, minha filha, mas como você tem um vizinho... Falei, não, eles são, mas eles não fazem nada. Eu sou amiga deles. Quando eu viajo, eu peço para eles tomarem conta da minha casa. Então, para vocês verem a importância do relacionamento. Relacionamento é tudo. Então, precisamos reaprender a conviver. E eu acho que a gente tem um relacionamento bom entre as pessoas que nós conhecemos. Então, eu comecei trabalhando com a nossa equipe de cumprimentar... Desculpa esse barulho, não sei como... Posso abaixar um pouquinho? Da gente cumprimentar as pessoas. O porteiro do prédio, no ônibus, na padaria, elogiar o pão, etc. Para transformar a vida das pessoas e a nossa própria vida. Porque quando a gente conhece as pessoas, a gente descobre que as pessoas são muito bacanas. Então, começamos a resgatar, então, conhecer mais as pessoas, né? Essa hospitalidade. E isso se tornou o propósito da Brutre. Hoje, eu quero, eu busco, através da nossa empresa, né? Do Bem Cuidar Nosso, que a gente possa ter mais tranquilidade, né? Que as pessoas, às vezes, moram em lugares tão distantes, num lugar tão apertado. Mas que as pessoas possam ter um meio de criar um ambiente gostoso deles viver. Através, né? Como eu disse, do Cuidar, que eu vou explicar para vocês. Eu quero colocar uma tela. E tudo isso tem a ver com como eu comecei a Brutre. Comecei a Brutre? Agora, vai ficar esse de lado? Então, eu comecei a Brutre com esse, quando foi na época, onde a Madre Tereza, acho que tinha acabado de falecer. Então, eu gostava muito da Madre Tereza. E ela deixou essa frase. Não deixe jamais que alguém que chegou até você, vá embora sem sentir-se melhor ou mais feliz. Essa frase me impactou tanto. Eu falei, nossa, é isso que eu quero na minha empresa. Eu tenho que fazer isso, né? Então, a partir disso, eu... Deixa eu ver. Então, nós queremos que todas as pessoas que passem pelos nossos hotéis, saiam deles sentindo-se melhores do que quando chegaram. Transferir a palavra da Madre Tereza no negócio simples, que é tão esse. E é tão difícil, viu? A gente precisa de todo um exercício para a gente chegar aqui. Eu vou mostrar como é que a gente faz. Então, nós fizemos um trabalho de ter valores baseados nesse receber bem as pessoas, de fazer com que as pessoas se sintam bem dentro de nossos hotéis, né? Ou mesmo nas suas casas. E dividimos, né? A alma bruta, que o professor chama-se alma bruta, em bem receber, bem servir e bem cuidar. Deixa eu ver. E o bem cuidar, o bem cuidar, que é o nosso foco principal, o bem cuidar, ele tem um foco, assim, não é apenas cuidar das pessoas. Cuidar da pessoa exige muita dedicação, exige que a gente tenha uma humanidade, que a gente queira fazer as coisas com excelência. Ela não acontece por acaso, né? E aí, para a gente trabalhar nisso, a gente teve também, dentro da Blutri, a gente tem uma regrinha de ouro. E na nossa regrinha de ouro, a gente diz o seguinte, que a gente tem que encantar a todos. Essa é a nossa regra, quer dizer, quem entra na Blutri tem que praticar isso, encantar a todos. E saber que meta é meta, a gente tem meta de encantamento. E que tem que fazer dentro do prazo, prazo é prazo, enquanto o hóspede está dentro do hotel e também fora, né? E não vale justificar, eu detesto justificativo. Então, olha, em falar de cuidar, de servir, não existe justificativa. Ou você faz, ou você deixou de fazer, né? Então, e a gente, você vê que parece um processo muito sentimental. Não é sentimento, sim, mas ele é possível de você medir, de você trabalhar com ele de uma forma organizada. E quando a gente fala de cuidar, de receber, é muito difícil pras pessoas entenderem exatamente o que é. E eu, quando pensei, quando a gente foi criar isso, eu falei, como é que eu vou explicar? Eu acho que é fácil a gente explicar as coisas quando a gente conta uma história, conta uma metáfora. Ai, meu Deus. Conta uma metáfora. E essa nossa metáfora nasceu de um fato real, de uma xícara de chá. Tinha um monge japonês, deixa eu ver se é a próxima tela. O Japão vivia em uma guerra incrível, né? O Japão vivia em guerra, assim. Assim, na época feudal, todo mundo nascia e morria, e parece que a gente tinha nascido para lutar. E teve um monge, deixa eu ver aqui, desculpa. Desculpa se valeu, que eu não sei como apagar. Teve esse monge aqui, Senuriki, era um monge. Ele falou, as pessoas não nascem para morrer, as pessoas nascem para serem felizes. E ele, falou, ele criou a cerimônia do chá para pacificar o Japão. Você imagina, quem imaginaria que uma xícara de chá poderia pacificar, poderia ser uma ferramenta de paz? E quando eu vejo isso, qualquer coisa pode ser ferramenta para a paz, desde que você leve a cerimônia do chá, você leva a excelência, você leva a criatividade, você leva a consideração, você leva os cuidados. A cerimônia do chá não é nada mais do que você servir o chá com o seu espírito de humildade, de acolhimento, carinho, perfeição e respeito. Vocês estão vendo a tela? Não. Então, e como é que é isso? Ele criou toda uma metodologia que se baseou na cerimônia do chá, onde as pessoas têm que ter humildade, têm que saber receber, têm que ter muito carinho pela pessoa, têm que ter perfeição e têm que ter respeito. E como é que é isso? Ele criou uma sala de cerimônia do chá, nada, que não tem absolutamente nada, como vocês estão vendo. Só tem o bolo para esquentar a água, tem a chá, muito simples. E tem sempre um vaso com flores para trazer a natureza. Ele dizia que a natureza é muito importante nas nossas vidas. E tinha aqui, não sei se vocês estão vendo, um screen, uma tela, onde ele colocava a palavra que ele queria dizer para as pessoas. E aí, e para entrar nessa sala, as pessoas tinham que passar por essa porta bem pequenininha. Por quê? Porque essa porta era pequenininha por várias razões. Olha que coisa bacana que esse monge criou. Ele, a porta é pequenininha e naquela época, você se agachar, você está se dizendo que você está sendo humilde, você abaixa a cabeça, você está desnegro, e você, essa porta é tão pequenininha que antigamente usava a espada, ele tinha que tirar a espada. Então, ele entrava na sala desarmado, ele tinha que entrar desarmado. E na época, eram todos os senhores importantes, o monge não podia dizer, é tudo por simbologia, mostrava que ele entrava ali desarmado, entrava com humildade, abaixava a cabeça e entrava numa sala simples, que não tinha absolutamente nada. E ele chegava, e aqui, por que tinha tanta perfeição, tinha tanto respeito, tinha tanto acolhimento? Sem dizer uma palavra. Por que? Ele, se por exemplo, se a iramaia vem tomar o chá, ele primeiro vai escolher o chá que mais diz, tem algo a ver com a iramaia. Porque tem mais de 1.500 tipos de folhas de chá. Então, as pessoas têm que estudar muito, muito, para escolher a folha de chá certa. e os utensílios, tem vários utensílios que a pessoa, não sei se vocês estão conseguindo ver, tem uma espatulazinha aqui embaixo, que a pessoa também pode fazer sozinha, que a pessoa, minha sogra, fazia sozinha. A minha sogra começou com 33 anos, morreu com 93, era professora de cerimônia de chá, ela dizia que ela não tinha aprendido, aprendido muito pouco, que tinha muito para aprender. Por quê? Porque a perfeição, o carinho, acolhimento, humildade, respeito, é aprendizado de vida inteira. Você todo dia está aprendendo. E aí, era tão assim, pegava vasilhame de acordo com a pessoa. Quando vinha um brasileiro, minha sogra colocava, você via que a pessoa gostava de opulência, ele pegava uma xícara caríssima, custava milhões de dólares. Pegava uma xícara muito cara e mostrava, isso foi, não falava o preço, mas aí essa xícara foi feita há 700 anos atrás, foi isso, passou por isso, chegou aqui até agora, aqui. E alguém soprava, olha, a pessoa falou, nossa, terá um negócio desse para me servir uma xícara de chá. Outras pessoas que gostavam, que apreciavam a essência, como vocês, como a Alexandra, como vocês, a Cíntia, vocês sabem o que é a essência? ela pegava uma vasilha que ela tinha comprado, 50 reais, eu vi quando ela fez isso, em Guarapari, que a gente tinha casa lá, ela comprou e servia, falou, olha, isso aqui é do Brasil, de um lugar simples, mas olha a perfeição com que a pessoa faz isso. Quero que você aprecie que não é, mesmo em lugares mais simples, você pode encontrar em riqueza. Então, isso tudo mostra respeito, né? Então, tudo isso, você ia sentindo no ambiente que é criado, porque você fica em meia hora ou uma hora de cerimônia do chá, você vê que a pessoa está colocando uma vida inteira de aprendizado pra você, uma vida inteira de coleção de coisas bonitas pra você, pra servir só pra você ou pra, às vezes, tem mais convidados, mas são pessoas que estão juntas, né? Então, e aí a pessoa vai sentindo, né, que, nossa, quanta coisa. E quando, nesse ambiente, o que que acontece? São duas pessoas que não se conhecem, ele comunitava dois inimigos, né? Dois inimigos que quando chegam querem se matar, mas vê aquele monge falou, fala das coisas bonitas, né? do ambiente, do tempo, das pessoas, o que que é a vida, ele contava as coisas, ele nunca se referia, né? Entre deles, mas só amava da importância da vida, o que que, né? Tudo. E aí, no final, ele conseguia com que duas pessoas e os inimigos sentissem tanta simpiseridade no que ele falava, que os dois se conectavam e paravam de brigar. Então, faziam a paz. Então, a gente consegue chegar a paz conectando pontos, conectando pessoas e encontrando novas perspectivas. O Steve Jobs já dizia, o Steve Jobs também dizia isso. Conectando os pontos e encontrando novas perspectivas. Então, quando você está de coração aberto, né? Você só consegue fazer uma verdadeira, um verdadeiro acolhimento, verdadeira amizade, quando, né? Você sabe, vocês todos, né? A gente sabe que a gente faz com o coração aberto e não com segundas intenções. Deixa eu ver aqui. Posso dar mais aqui? Desculpa. E aí, e foi assim que o Japão foi encontrando a sua forma de paz. Não sei se você sabe, o Japão, né? Teve a bomba atômica, sofreu muito. E aí, eles hoje têm dentro da Constituição do Japão de zelar pela paz. E tem tudo a ver, né? Com a filosofia já dos samurais de buscar a paz. E olha, através de uma xícara de chá, com todas as ferramentas que nós temos hoje, será que nós não podemos encontrar formas de pacificar as nossas vidas e a pacificar a vida de outras pessoas, a gente ter uma vida tranquila, como aquela minha amiga que morava ao lado dos ladrões e ela me levava uma vida tão tranquila, tão feliz com eles, porque ela conseguia pacificar o coração deles. E uma coisa interessante, essa minha amiga, ela valorizava tudo. E eu via o marido dela, não fazia absolutamente nada, ela que trabalhava. e aí eu cheguei um dia, falei pra ela, ela chamava Dona Chica, Dona Chica, o seu marido, se eu me desculpe, seu marido, eu acho que ele não trabalha, ele não faz nada, né, Dona Chica? A senhora dá duro. Sabe o que ela disse, gente? Ela disse, mas ele lava a louça tão bem, olha que coisa bacana, aquilo me tocou tanto, nunca mais esqueci. Então, você vê, é você encontrar algo de bom nas pessoas e você pacifica, né? Então, a gente sempre tem que encontrar as coisas boas, todo mundo tem algo de bom, a Dona Chica me ensinou isso, né? E aí, uma coisa tão interessante, ela era, assim, eu, quando meu marido ficou muito, ficou doente, teve derrame, né, que não falava, não se mexia, pedi pra ela, ir pro Japão comigo, fazer orações. E ela ficava do lado dele, rezava, né? E as orações delas eram lindas, mas o que eu quero contar dela era muito interessante. Ela falou, que no Japão, mesmo que tenha capim na rua, você não pode pegar muda de capim na rua, porque, área pública, né? Você não pega capim na rua, não sei se na Alemanha também diz uma coisa, que no Brasil, ela estava acostumada, pegar matinho da rua e planta. ela queria pegar uma raiz de uma planta que ela tinha encontrado na rua. Eu falei, a dona Chica aqui, mesmo na rua, a gente não pega, no Japão, a gente não pega, mesmo o público, a gente não pega. Ela falou assim, olha só, olha, minha filha, o que não é seu, e não é de ninguém, é de Deus. E Deus adora compartilhar. E ela levou a... Eu morri de vergonha, mas eu falei, então, leva uma pequenininha. Então, ela tinha esse coração muito diferente, né? Então, eu aprendi muito com ela. E aí, como é que eu fui, eu falei, como é que eu vou passar esse sentimento de paz? Então, eu rodei todos os nossos hotéis, conversei com todos os nossos funcionários, expliquei a importância da paz, né? Então, e eu falei pra eles, olha, vocês cumprimentem as pessoas em todos os lugares, no ônibus, na padaria, elogie as pessoas, encontre as coisas boas nas pessoas, né? E preparar eles para o bem cuidar, porque você precisa ter todo um preparo de você querer bem as pessoas, de você querer ter lá, criar laços com as pessoas, ter um relacionamento bom para poder chegar a cuidar das pessoas. O cuidar não nasce de repente, o cuidar nasce da sua alma de querer bem as pessoas, as pessoas de verdade, e que esse contato também gere paz, né? Na vida das pessoas. E pra isso, eu também peguei um exemplo, o William James é um psicólogo famoso, do que já faleceu, dos Estados Unidos, ele dizia que a natureza humana, mais profunda, mais básica e essencial, é a necessidade que nós todos nós temos sentimos importantes, né? Sentir-se apreciado, importante, e que isso tem que começar desde o bebê. E isso me impactou muito, isso eu peguei também há uns 20 anos atrás, me impactou muito, eu falei, nossa, no nosso negócio, se queremos que as pessoas se sintam bem, eu tenho que encontrar alguma coisa para valorizar, de apreciar as pessoas, e na hotelaria, a gente sempre faz isso. E isso é tão, é tão bom, porque a gente tá até, quando a gente tá numa situação assim, difícil, até pra gente, a gente consegue encontrar, né, assim, o meio de gente contando, eu tô numa pior, mas eu também tenho que fazer coisa boa, também sou importante, eu sei fazer coisa boa, importante para a autoestima da gente também. Então, a natureza humana mais profunda, a necessidade de sentir isso importante e apreciado. Eu acho isso fantástico, né? E, é, outra coisa que eu trabalho bastante, é sobre criar laços. A gente falava muito, né, de CRM, de criar relacionamento, tudo, porque relacionamento é importante sim, né? Mas, eu acho que relacionamento é muito comercial. Criar laços, em japonês chama Kizuna. Criar laços, a gente fala, criar laços de família, laços de amizade, né? Tudo que seja, o que tem emoção, sentimento da gente, a gente cria laços. Assim como vocês. Eu tenho, vocês têm, não tem relacionamento, porque é só muito frio. Vocês têm laços, né? Laços de amizade, laços de querer bem uma outra. Então, a diferença também de quando você serve o direito, cuidar, são duas coisas, você serve as pessoas, cuidar é uma coisa, é como cuidar, criar laços, né? Então, os laços humanos, é o que os brasileiros têm, porque aquilo que eu disse, faz parte do calor humano brasileiro, né? E a empatia, o aconchego. Então, essa é uma parte que os brasileiros, né? Tem natural aí que eu trabalho para que a gente possa reforçar bastante. E eu tenho tido muito sucesso, assim, né? No, no, com nossos colaboradores. E como é que a gente faz, né? Com tudo isso que eu falei, tudo bom, mas como é que a gente realmente transfere isso para nossos, que a gente transfere para os nossos colaboradores? A gente não transfere falando. A gente não transfere em nada falando. A gente transfere fazendo exatamente o que vocês estão fazendo. O que vocês fazem. O que vocês fizeram comigo hoje. É cuidando bem das pessoas. Né? A gente começa cuidando bem das pessoas e a pessoa sentir o que é ser bem cuidado. A gente não aprende lendo o cuidar. A gente aprende o cuidar sendo cuidar. Então, quanto mais a gente cuidar, eu acho que a gente mais consegue transmitir, né? E essa pessoa também transmitir e ver como é bom a gente ser cuidado, né? E para a gente cuidar, assim, como eu disse, né? Precisa ter todo aquele cuidado assim, não deixar. Mas, cada nacionalidade, cada... Tem um jeito diferente. O que importa, na verdade, para a gente criar laços, para a gente saber cuidar, é a gente tocar o coração das pessoas. Não importa como. A gente toca o coração das pessoas. Tem várias formas, né? Eu vi a Alessandra e eu estava lembrando. Aí, quando eu conheci a Alessandra, ela é casamenteira, né? Eu acho um negócio tão legal. Porque tem tantas mulheres querendo casar e ela faz isso de coração. E é um negócio tão bacana, que imagina, né? Eu que eu não queria casar, mas para quem quer casar, nossa, ela está se preocupando comigo de casar. saber esse tipo de emoção que toca as pessoas, eu acho que conecta de verdade. E quando arruma, então, mais ainda, né? Conecta para sempre. É disso que eu estou falando. Bom, então, a Alma Brutli, né? A Alma Brutli tem... Agora, vou entrar num método assim, um pouco... Vou entrar num processo para vocês entenderem, né? Melhor, porque, como eu disse, é fácil, mas também tem uma... tem uma forma mais fácil da gente entender isso, né? A Alma Brutli é uma árvore. A Alma Brutli é uma árvore que meu nome, chama-se... Meu nome é Aoc, né? Aoc é a árvore azul. A tradução do meu nome é a árvore azul. Então, eu coloquei o conceito numa árvore. A árvore, né? Quando a gente fez, falou, olha, a gente tem três raízes. Primeira raiz, tem... Nós queremos gerar oportunidade de desenvolvimento para vocês. Isso eu já fiz para a minha equipe. Olha, eu quero... O que vale para todo mundo, né? Essa Alma Brutli tem três raízes. O primeiro é que a gente possa crescer, que a gente possa desenvolver pessoalmente, como pessoa e como profissionalmente. E o meu objetivo também, através de vocês, eu quero desenvolver a hotelaria brasileira. Eu quero melhorar o padrão da nossa hotelaria. né? Então, desenvolver a hotelaria e fazer a nossa hotelaria diferente, uma hotelaria cheia de calor humano. Então, foi assim que nasceu o conceito do bem cuidar. Então, deixa eu subir aqui um pouquinho. Desculpa. É... Bom, então, a Alma Brutli, né? A árvore, a árvore azul, é o nosso método de fazer a hospitalidade. Tem 21 princípios. São 21 princípios que a gente... Eu até coloquei, eu nunca abri isso, viu? Fora da Brutli. Porque é uma metodologia de trabalho, mas espero que vocês, se vocês cansarem, eu vou pulando, viu? Tá? São 21 princípios divididos, são sete atitudes do bem receber. A gente tem sete atitudes do bem receber. sete regras. Olha só, uma são atitudes. São sete regras do bem servir e sete passos do bem cuidar. São coisas diferentes. São sete atitudes que a gente receber, sete regras de servir e sete passos do bem cuidar. Então, o que é o bem receber? A gente tem, quando a gente recebe, tem uma regrinha. São sete regrinhas básicas, são coisas básicas. São várias coisas, mas eu tive... Não podia colocar tudo. Então, tive que condensar. Então, primeira coisa, né? Na Blutree. A gente recebe... E não vale só na Blutree, né? A gente, quando recebe alguém, tem que receber na porta, né? No escritório e tal. Na medida do possível, que às vezes não pode, mas se a gente, alguém avisa lá embaixo que vai chegar, esperar na frente do elevador. Faz toda a diferença do que você esperar dentro da sala de reunião. é buscar a pessoa na porta, né? E quando a pessoa chega, você interagir com a pessoa, né? E não apenas falar, bom dia, vai interagir, como é que foi, né? E a gente mesmo tomar a iniciativa de todas as coisas que vai precisar, porque a pessoa pode não saber. Então, sempre com um sorriso no rosto, olhar nos olhos, né? E tem toda uma explicação que eu não vou, se você quiser, depois eu explico o rosto. E depois, quando a gente, a pessoa vai embora, também despedir na porta. É importante a gente receber e também despedir na porta como a gente recebeu. Então, tem um processo aí, né? Então, acho que o mais importante é assim, a gente fazer algo além, né? A gente espera que a pessoa fala, não, a gente quer interagir, e a gente toma iniciativa, né? Pergunta, quer alguma coisa? E sempre com muito sorriso e olhar nos olhos, porque, às vezes, a gente está tão ocupado, a gente fala com a pessoa fazendo outras coisas, né? Ou olhando outras coisas, tem outro clipe, no nosso caso, tem outro cliente, não, não olha, olha pra pessoa. É tão bom quando você vê numa festa, mesmo numa festa, quando você sente que a pessoa está te dando atenção plena. mesmo que tenha uma pessoa tão importante do lado, principalmente, a pessoa, dá um alô pra pessoa importante que me chegou, mas não interrompe, não fala, oi, depois eu falo com você, você dá atenção, pelo menos termina aquele ponto. É uma consideração tão bacana como despedir na porta, você recebeu e você despede, né? Termina. Então, são algumas regras também que a gente pode, podemos fazer no nosso dia a dia, né? O bem servir, pra mim, é o tipo bem americano, são as protocolas, são as regras, né? Então, nós temos todo um processo para os sentimentos na Brutri, assim, fomos a primeira empresa de hotelaria, assim, do Brasil que fez um processo muito bem feito, porque eu tinha a minha experiência da Brutri, da Westin, onde tinha processos muito bacanas. Então, eu era, assim, fixada em tempo, porque os processos e procedimentos ajudam muito a equipe a aprender, ser um excelente profissional. Esse, o bem servir, a característica para você ser um bom profissional, né? Porque ser uma boa pessoa, você já é, você vai aprendendo cada vez mais, mas servir bem é uma coisa, né? Uma regrinha, a gente precisa ter algumas regras. Primeira regra, a gente tem que honrar o padrão, né? Qual é o nosso padrão? O nosso padrão está definido, né? Com todas as regras, assim como vocês, vocês devem ter algumas regras de vocês. Então, a gente tem que honrar o padrão, tem que dar valor, valorizar o padrão, as regras do convívio que a gente tem. Ser profissional naquilo que faz, né? Se a gente é do Mulheres do Brasil, a gente ser profissional naquilo, considerar aquilo como uma missão. aí você, a gente faz, não faz, não atropelo, faz cada vez melhor, quer melhorar cada vez mais, ser profissional em tudo que a gente faz. E pra isso, a gente tem que estudar com quem a gente interage. No nosso caso, interagir, né? Estudar o cliente, o que ele está querendo, como é que ele está. Tem cliente que vem pra aniversário, vem pra festa, vem pra dormir, vem porque está chateado. Tem uma série pra cada situação, como na cerimônia do chá. A gente tem que servir o chá certo pras pessoas, né? Pra isso, a gente não só tem que conhecer tipo esse chá diferente, a gente tem que ter experiência de convívio com pessoas muito diferentes. Então, pessoas difíceis nos ensinam muito, né? E é muito importante prestar muita atenção aos detalhes, né? Como é que a pessoa está, se está bem, se está, né? Pessoa exigente, a pessoa quer conversar, a pessoa não quer conversar, está cansada, não está cansada. Então, no relance, a gente tem que treinar a atenção aos detalhes. Você vê que isso aqui tem tudo a ver também com a cerimônia do chá, que a cerimônia do chá também tem toda essa preocupação. Antecipar as necessidades, isso tudo já preparado, deixar preparado antes, né? E se tem alguma coisa antes também que você percebe quando a pessoa chegou, correr para ajustar, né? Se possível. E buscar soluções para todos que a pessoa quiser, mas assim, elevar o nosso padrão buscando soluções, por exemplo, nada, toda a parte técnica, a funcionalidade do apartamento, o ar-condicionado, televisão, tudo, toda a parte técnica, tudo tem que estar funcionando na sua perfeição, né? Com toda a atenção aos detalhes. Por isso que é bem cedo, é o padrão profissional. e eu acho que no Brasil a gente trabalha muito isso, porque a gente é muito bom em outras coisas, mas a gente acaba, às vezes, esquecendo, né? Ser um bom profissional. E aí, vem o nosso bem cuidar. O bem cuidar, para mim, é o mais importante. Às vezes, a gente erra no bem servir, não tem importância. se você cuida bem, se você tem a capacidade de você olhar o cliente, entender a necessidade do que ele está precisando, não apenas com o seu uniforme, mas tirando o seu uniforme com a sua humanidade, com o seu, com o seu, a humanidade mesmo, com o seu coração, de poder fazer alguma coisa, você pode esquecer do bem servir se você não sabe fazer bem o bem servir. Por exemplo, isso eu aprendi com a nossa equipe. Por exemplo, eu conto essa história porque, para mim, foi muito marcante. Tinha um hóspede americano que não estava passando bem e pediu remédio. E a gente não tem remédio, só tem aspirina. A gente não tem farmácia e não pode, só pode ter aspirina. Então, nós oferecemos, perguntamos se quer aspirina, ele falou que queria aspirina. Eu falei, olha, mas o senhor, o recepcionista, notou que ele não estava bem. Ele falou, não, não vou lidar, eu gostaria que o senhor fosse para um médico. O senhor está muito mal. Ele falou, não, não vou, não vou. Ele falou, olha, a recepção estava cheia, tinha gente. Ele falou, não, nós vamos, nós dois juntos, eu vou levar o senhor para um hospital aqui perto, quero que o senhor seja examinado, eu vou junto. Ele praticamente, levou a força ao hóspede. No hospital 9 de julho, ele foi medicado, ele foi, passou por cirurgia no mesmo dia. Ele podia ter perdido a vida. Então, ele fez várias coisas que um outro padrão não poderia ter feito. Por exemplo, no Japão, que é uma tão espiritualizada, não sei se teria feito. por quê? Porque, se acontece alguma coisa com o hóspede, o japonês já fica preocupado, eu não posso tomar essa iniciativa. O americano, não posso, porque meu negócio aqui é seguir as regras, não posso também. Então, às vezes, os processos e procedimentos amarram muito a gente. Mas, o nosso calor humano pede algo além. E tem muitos exemplos, por exemplo, nós tivemos um hóspede japonês que não falava português de jeito nenhum. Ficou muito mal. A gente tem muito hóspede que passa mal. E ele tinha que ficar hospitalizado no cirúlho libanês. Sabe o que fez a Suniko e mais duas funcionárias nossas que falavam japonês? Eu não sabia. Fiquei sabendo depois. A Suniko coordenou para que as três pudessem ficar, porque o hospital exigia acompanhamento 24 horas do hóspede. Então, elas revisavam dia e noite para acompanhar o hóspede. Eu não sabia. Fiquei sabendo depois. O outro exemplo muito bacana, isso há muitos anos atrás, tinha uma hóspede americana, executiva americana, há muitos anos, atrás de banco, vice-presidente de banco americano. E ela era toda cheia de regras e tal. E eu pedia, porque naquela época não tinha muitas mulheres trabalhando, que tivesse uma guest relation que acompanhasse, que fez o que ela precisava, porque ela nem comia no restaurante, só comia no apartamento, ficava com pena para descer no restaurante. E um dia perguntei, você está cuidando bem da nossa hóspede? Ela está ficando alguns dias. Ela falou, eu estou cuidando muito bem. Inclusive, estou ajudando ela que ela está com problema na família dela, não sabe se separa do marido, que disseram, minha filha, você não entende disso. Como é que você está cuidando? Ela disse, ah, não tem problema, eu levei ela numa cartomante. Imagine só, ela levou numa cartomante. Eu falei, meu Deus, uma executiva americana. Eu falei, mas como você foi fazer um negócio desse? Ela deve ter ficado horrorizada. Ela falou, não, 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 ela ficou tão feliz e voltou lá. Então, você veja que o calor humano brasileiro é demais. e tem um outro que eu sou rico, eu vou visitar, um hóspede nosso, um japonês, nós fomos lá e aí ele tinha a foto de um capitão porteiro nosso. E aí nós perguntamos, por que essa foto? E ele explicou que quando ele voltava para o trabalho, estava hospedando no hotel, voltava para o trabalho, estava chateado, e esse capitão porteiro recebia ele tão bem com um sorriso que antes de ir embora ele tirou foto e deixou no escritório e quando ele voltava para o trabalho no Japão, chateado, ele olhava a foto e lembrava. Eita! Ficava feliz, se aliviava, etc. Olha o valor do cuidar. Então, e mesmo para cuidar, existe um processo, um processo bem legal que vocês vão ver. Então, para a gente cuidar de alguém, a gente não pode ir cuidando de qualquer jeito, tem que perceber o momento certo, perceber o momento da pessoa. Será que a pessoa está precisando que a gente cuide? Com que tipo de cuidado ele está querendo? E para isso, eu tenho que me colocar no lugar dele, porque eu não posso, porque o cuidar vai um pouco além do profissional, vai um pouco além dos processos e procedimentos que as pessoas estão acostumadas, como o caso desse hóspede que ficou, estava doente, ele não queria, mas a gente tem que se colocar no lugar dele. E a nossa recepção se colocou, colocar no lugar dele e desejar o bem. Se coloca no lugar, desejar o melhor, desejar o bem dessa pessoa. E aí você pensa, o que eu posso fazer para aquela pessoa? Eu quero cuidar dela, não está bem, o que eu posso fazer? E perguntar para o outro, você gostaria que eu fizesse isso? O que você acha de eu fazer isso com você? Lá naquele hóspede, ele não queria, mas estava tão mal que ele levou a si mesmo, mas a gente precisa perguntar, porque a gente não pode ser invasivo, às vezes a pessoa está precisando de outra coisa e a gente não é adivinha, a gente não tem, não é cartomante, a gente não sabe. Então, perceber, se colocar no lugar, isso a gente faz, desejar o bem, a gente faz. O que a gente pode fazer? Perguntar para o outro, você gostaria que eu fizesse isso ou não? E aí, se ele falar sim, se ele, você, a pessoa falar que sim para você assumir essa responsabilidade, haja que houver, você assume a responsabilidade, como a Sunico fez de ficar com um hóspede três dias, assumiu a responsabilidade, com certeza tinha que visitar a cliente, tinha outros compromissos, não, assumiu a responsabilidade, e o meu compromisso de cuidar dele, né? E fazer tudo isso com o coração. Então, é um processo tão simples, né? Parece simples, mas a gente precisa ter sentido que quando alguém faz isso para a gente, o impacto é diferente. Então, como eu disse anteriormente, como eu disse antes, para a gente saber cuidar bem, a gente precisa ter experiência de ser cuidada. então, quando a gente, né, quando a gente tem grupos, tal, a gente procurar espalhar esse bem cuidar, não falando, eu acho que, né, fazendo a pessoa sentir bem quando a gente cura. E eu queria dar o meu testemunho do grupo de vocês, sinceramente, assim, de coração. vocês fazem as coisas com tanto coração, com alma, querendo fazer o melhor. Quando a gente esteve aí com vocês, nossa, mostrou toda a cidade, né, como é que chamava ela? Nossa, ela mostrou, botou todo o conhecimento dela, tudo aquilo que eu já conheci na Alemanha, mas eu vi de um outro jeito, né? O Fabiano, né, que eu conheci também, que era amigo da Luísa, ele fez um almoço tão delicado, tão, assim, caprichoso, caprichado, tão, com todo o cuidado, ele escolheu as melhores louças. Gente, o mais, ele botou mais pra gente tomar chá. Então, sabe, são essas coisas que a gente vê, que a gente é cuidado, não é com aquela xícara de chá, ele tem uma melhor xícara de chá. Eu me senti numa cerimônia de chá. Então, cada vez que a gente faz alguma coisa pra alguém, se a gente tem essa regrinha, né, da cerimônia, cerimônia do chá é uma metáfora, né, pra você, que nem pra Sumico, que trouxe a cerimônia do chá pra mim, ela que me ensinou, ela é professora formada, desde os 18 anos que ela faz cerimônia do chá. Então, ela é formada, ela é quem me trouxe, ela é quem, né, e até lembro quando ela começou a me falar de cerimônia do chá, eu tava numa fila de uma festa, num evento da Toyota. Eu tava com a Sumico lá na fila e ela me falando isso, eu falei, nossa, Sumico, a gente devia usar isso daqui na nossa empresa, a cerimônia do chá tem tudo a ver com como é que a gente tem que fazer pra cuidar de nossos clientes, nem falava cuidar, pra servir, pra mim, naquela época, servir a atender os nossos clientes, né, e foi ela que fez. Então, eu gostaria um dia, né, que vocês conhecessem mais a Sumico, ela é profunda. Nessa pandemia toda que a gente tá a Sumico ver filme e ela me manda, olha o cuidado que ela tem, pra gente, eu me manter animada, né, que ela tá lá pra ajudar, ela manda um filme, ela diz, uma hora é você, isso, eu sou uma hora eu sou aquilo, tal, pra ver que tudo, assim, tem soluções, tem coisas bacanas. Então, ela é uma pessoa, Sumico é uma pessoa que é incansável, então, tudo isso que eu sei, que é o cerimônia do chá, e o bem cuidar, eu também aprendi, então, eu tenho o maior prazer, quando a Iramaya falou, fala sobre o bem cuidar, o servir, eu falei com o maior prazer, porque isso ajuda a gente a tratar melhor as pessoas, e as pessoas que não são cuidadas, e são, né, a gente tem um relacionamento melhor, como eu disse, a gente cria laços, e os laços são eternos, relacionamentos não são eternos, e os laços são eternos. Então, eu, eu acho que as apresentações, os slides, né, são isso, eu faço essa apresentação, eu queria fazer, ela não tá aí, mas eu queria fazer a homenagem à Lina também, porque eu gosto demais dela, a perseverança dela, o esforço dela, isso tudo, é um ensinamento tão grande pra quem quer cuidar de alguém, e mesmo assim, né, quando, eu sei que ela tem mais dificuldades que a gente, e mesmo assim, ela quer cuidar das pessoas, então, eu queria oferecer pra Lina, pra todas vocês, Iramaya, todos vocês que estão fazendo um trabalho de cuidar de outras brasileiras, né, que estão no Brasil, que estão na Alemanha, e que estão, eu imagino bem que cada uma de vocês fazem umas às outras, eu já morei no Japão, né, antes de casar, também, já morei no Japão, eu sei, eu senti como é importante a gente ter pessoas com quem a gente tenha laços, com quem a gente possa, conversar de coração aberto, né, como, que nos conheçam, que saibam exatamente o que a gente está precisando no momento certo, que façam as coisas que a gente realmente está precisando, então, é, então, eu agradeço, Alessandra, se você, olha, eu tenho certeza que você encontra a marido pra tantas mulheres que estão precisando, você vai criar laços eternos, porque casamento é uma das coisas mais importantes, eu acho, o trabalho é super importante, mas encontrar a pessoa certa pra você também é uma coisa, né, assim, de tanto valor, poucas vezes na vida a gente consegue, então, é isso, se vocês tiverem perguntas, viu, mas, obrigada a cada uma de vocês, obrigada a Cíntia que está monitorando aí, eu não sei como é, stop share, eu vou stop share aqui, pronto. nós temos já perguntas, viu? Nós temos perguntas aqui, o pessoal está gostando, todo mundo te elogiando, acho que dá pra você ler um pouco, mas a Marina pediu o seguinte, pra você falar um pouco mais sobre meta de encaminhamento, e a Márcia, ela pergunta se na hora de tomar o chá tem algum tema específico, ou se é apenas, ou se fala sobre o chá, como que é isso? Depende, né, pra pessoa que já tomou várias vezes, né, deve ter outros assuntos, mas, geralmente, eu tenho tomado o chá com pessoas que estão começando, então, na cerimônia do chá não se fala exatamente do tema, no Japão as coisas são muito sutis, você fala, você come pelas bordas, né, porque se você fala diretamente, às vezes ofende, você não sabe, você tem que ir tateando, sempre tateando, né, então, você fala do tempo, você fala, o japonês fala muito da natureza, fala do tempo, fala das flores, e, aliás, das falar de flores, esse monge convidou o cara mais, o shogun mais importante, o general mais importante do Japão pra vir tomar chá, né, ele precisava de um motivo, e aí ele fala assim, venha ver o meu jardim que está tão florido, é um jardim maravilhoso, ele não diz que ele queria falar alguma coisa pro general, ele não fala, venha conhecer, então o general sabe que tem alguma coisa no caminho, tá certo? convidou pra ver o chá, ver as flores, ele chega lá, ele vê que o jardim não tinha flores, ele falou, como você me chama pra ver as flores, cadê as flores? aí, ele falou, ele depois, ele mostrou, que na sala de cerimônia do chá, tinha uma flor, ele falou, olha, esta manhã, colhi a flor mais bonita, porque as outras não estavam à sua altura, ele quis dizer, eu fui capaz de cortar todas as minhas flores, deixar somente a melhor pra você, ele mostrou, ele queria dizer, eu sou capaz de sacrifícios por você, entende? Então, eu não sei o que eles falaram depois, mas provavelmente dizem a gente, nós seres humanos temos que ter capacidade de fazer sacrifícios, então, você é muito, né, muito assim, sutil, o japonês faz a muita sutileza, e você tem que entender, você sabe que o japonês fala pouco, não fala direto, então, exatamente por conta disso, a gente aprende, assume que entende muito mais, eu não entendo muito bem, olha, olha a sutileza, uma vez eu fui com o meu marido, eu queria falar assim, vamos comigo que você fica quieta, não abra a boca, porque eu vou falar com o meu cliente japonês e você fica quieta, mas pode entrar junto, fui eu lá, sentei no sofá, fiquei quietinha, obediente, esposa japonesa, pelo menos aparentemente, obediente, fiquei lá sentada, e meu marido conversando com ele, ele falou, aliás, ele falou, não abra a boca, porque eu vou lá falar de renovação de contrato, eu falei, tá bom, importante, vou ficar quietinha na mente, e ele chegou e falou, eles falaram das cerejeiras, falaram, olha como as cerejeiras estão bonitas, né, o meu marido falou, nossa, as cerejeiras aqui estão bonitas, e o outro lá, né, o contrapante lá, falou, realmente, olha como estão bonitas, esse ano as flores estão maravilhosas, ele começou a falar das flores, e o ano que vem, pelo visto, vai florescer, vai ficar, talvez, mais bonito, quero que você venha ver a nova florada, e ficaram falando ali, as coisas, e foram embora, e eu, peguei o meu marido, escuta aqui, eu não ouvi você falar nenhuma vez, sobre contrato, você não foi lá renovar a contrato, esse cara foi de cerejeira, e o meu marido falou, você é brasileira mesmo, porque ele renovou o contrato, ele falou, como? Ele pediu para eu vir, ele falou, você está convidando para ver a nova florada, o ano que vem, se não tivesse o contrato, não teria vindo ver a nova florada da cerejeira, então, a gente entende essa sutileza, é uma coisa bonita também, sabe? Porque às vezes dói, o cara fala assim, não, você não tem mais contrato, então, é isso. Que lindo, agora, eu vou fazer uma pergunta, essa é a minha, me levou a uma situação, imagina que você é convidada para um jantar, ou algum evento, é servido alguma coisa para comer, e você não gosta, como sair dessa? Pois é. Como é que já sai, me interessou. É, então, é muito, é uma situação muito difícil, né? Mas eu acho que você tem que avisar antes, que você não come. Sim. Eu já passei com o sítio, eu não como, porque o japonês, às vezes, dá gafanhoto para você comer. A minha sogra já me deu gafanhoto, falei, não. Não, mas eu não falei não, né? Eu falei para o meu marido, tudo que eu não como, eu falo, ai, meu marido adora, tumbando tudo para ele. Eu falo, geralmente, eu dou para alguém, olha, meu marido, na China, come cola, uma série de coisas, eu não como, né? Aí, eu dou para ele. Aliás, falar em comida tem um negócio muito interessante, olha como eu também aprendi a ser sutil. Não sou muito, não, mas aprendi. Casado com japonês, né? Eu, quando jantava, almoçava na casa, da minha sogra, meu marido, meu sogro, ele ficava do outro lado da mesa, minha sogra em pé, ela não sentava, ela entregava do lado dela, minha sogra em pé, meu sogro, em frente do meu sogro, sentava o meu marido, que era o primogênito. Do lado esquerdo, eu, e do lado do meu marido, o irmão dele, que era o segundo, e a esposa dele. E a minha sogra, em pé, distribuía comida que a empregada dava. Primeiro dava para o marido, o melhor peixe, depois dava o melhor para o meu sogro, do outro filho, e as duas noras ganhavam os rabinhos do peixe, né? As piores partes, mas era a mesma. Primeira vez, eu comi, né? Eu não gostei. Da segunda, né? Terceira, eu falei, ah, deixa aqui. Eu peguei o meu rabinho e dei para o meu marido. E eu peguei, dei para mim. A minha sogra falou, mas ela não fala por quê. Se ela falasse alguma coisa, meu marido ia brigar com ela, porque o filho primogênito é mais importante do que ela, né? Ela não ia poder dizer nada. E olha, você sabe o que funcionou? Que da partida acrediante, ela começou a dar pedaço bom para todas as noras. Porque sabia que eu ia mudar mesmo. Olha a sutileza! Eu nunca reclamei, mas consegui o pedaço bom do peixe. Isso mesmo. O Tietê, com a Marina, está pedindo para você falar sobre a meta de encantamento. Ah, então, a gente tem meta, né? Como eu disse, a gente tem a regra de ouro. Meta é meta. Então, nós temos, os hóspedes preenchem, né? Assim, o que achou, faz a avaliação da hospedagem. Então, isso, a gente avalia com maior seriedade. Todas as reclamações vêm para mim e para toda a diretoria. e falam, tem toda a tabulação, o que foi bom, o que não foi, o que, né? Podia ser melhor e o que foi ruim. Então, a gente tem toda essa tabulação e cada hotel tem a sua meta de ser cada vez melhor e é avaliado. Então, eles têm pontuação do performance baseada na opinião do hóspede. Que ótimo! Mais alguém, gente? Tem alguma pergunta? Se quiser... Oi, querida! É, só vou fazer uma colocação aqui. A Cristina do nosso Comitê Cultura que acompanhou vocês no passeio em Düsseldorf e em Colônia. Ela tá colocando no chat. Ela tá participando aqui da nossa reunião e ela colocou aqui no chat que ela tá tomando um chá agora e que ela faz questão que quando você vier aqui da próxima vez ela vai te levar numa casa de chá aqui em Düsseldorf. Ah, obrigada! Eu sei que ela vai me contar tudo sobre o chá, sobre a casa, sobre tudo, porque ela é um... Nossa, é quase um... É uma enciclopédia ambulante. Nossa, tem um chique, não é possível. Ah, eu vou adorar. Tá aceito, Cristina. Muito obrigada! Ô, Tiet, uma outra pergunta. O que é Ikigai? Ah, Ikigai. Ikigai é razão de viver, na verdade, né? A tradução é razão de viver. É que o pessoal chama, talvez, de propósito. Vocês vão entender, é assim, Ikigai é quando você tem alguma coisa, um propósito muito maior do que a sua vida. no Japão usa muito, porque... E as pessoas, porque muitas vezes o japonês vivem, assim, muitos anos, né? E aí, muitos idosos, o Ikigai deles é um ajudar o outro. Um ajudar o outro a viver bem, viver feliz. por exemplo, um exemplo que eu tenho de Ikigai, muito interessante, é o histórico de um samurai, que ele era assim, um samuraizinho, né? Meio ralézinho de samurai, e o filho, o filho de uma família de samurais pobres. E ele não estudou, mas era um cara estudado, ele falou, nossa, o Japão, ele viu que o Japão, comparado com países do Ocidente, isso por volta de 1800, é um país atrasado. Então, eu preciso fazer com que o Japão seja modernizado, senão o Japão vai ser dominado pelos outros países, e principalmente países europeus. Eu preciso fazer. E ele era um jazinho, coitado. Mas ele falou, olha, mas eu vou fazer isso, eu quero fazer. E ele sai pelo Japão falando, olha como os outros países são, olha o Japão, como é que está, a gente está atrasado porque a gente é samurais, a gente tem chogunato, isso é atrasado e não sei o quê. E foi, ele passou, eu acho que 20 anos, não, menos, acho que 15 anos da vida dele, andando e falando, é como mulheres do Brasil, vamos falando, vamos fazendo, vamos acontecendo, sem regra, vamos fazendo. E não é que ele conseguiu mudar do chogun, ele tirou o chogun do trono e para ser, colocou o imperador de volta que o imperador queria a modernidade e ele não queria cargo nenhum, ele só queria o bem do Japão para que o Japão fosse um país que não fosse dominado pelos outros países mais modernos. Então, e ele morreu, ele não queria cargo nenhum, quando ele conseguiu que o Japão fosse um Japão moderno com o imperador com o imperador no lugar, tirou, conseguiu tirar o chogun e sem briga, viu, só falando, só conversando, convencendo as pessoas. E aí, infelizmente, ele conseguiu isso e ele não queria nada, ele ia embora para a casa dele e morreu, ele foi assassinado. Os samurais eram contra, os samurais eram contra, ele foi morto, mas mesmo assim, as pessoas conseguiram fazer com que o imperador tomasse posse. Então, Ikigai é isso, você ter um propósito maior, um propósito de vida, por exemplo, eu quero que os países tenham mais paz. Alguém que fala, não, eu vou levar, o Japão é um país que luta pelo Ikigai do japonês como um todo, é ter paz e ter qualidade de vida das pessoas. Por exemplo, eles, uma, o Japão não quer ser o melhor em tecnologia. Ele falou, não, eu não vou conseguir, também não quero. Eles estão desenvolvendo uma tecnologia que se chama 5.0, é a tecnologia para a qualidade de vida. Ele falou, nós queremos ter a melhor tecnologia que dê melhor qualidade de vida para as pessoas e estão se aperfeiçoando nisso, porque eles têm aquela coisa, né, as pessoas são importantes, a paz entre as pessoas é importante, então, a gente tendo um Ikigai, a gente consegue criar um caminho, tudo o que a gente faz está pautado numa linha, né, que ela não treme, ela é uma linha concreta, tudo o que você faz tem consistência. Eu acho muito bacana esse projeto 5.0 de qualidade de vida da tecnologia servindo da qualidade de vida das pessoas. Então, parece que tem muitos idosos, eles precisam cuidar, né, então é isso. Eu gostaria de pontuar uma coisa que eu soube sobre você, e fiquei bem admirada, porque eu fiquei, assim, encantada, na verdade, porque uma pessoa com o seu currículo, com a sua trajetória, soube que você criou duas coisas muito bacanas, uma que é o chale nas camas. Eu fiquei, falei, gente, eu não acredito. E a outra foi o café, o café no lobby. Eu falei, gente, como assim? Uma pessoa empreendedora, uma empresária da sua magnitude, agora vai lá e vai lá e inventa, cria o chale e um cafezinho. É verdade isso? É, mas isso foi, foi dois motivos. Primeiro, para cortar custo. Aham. O cafezinho, porque todo mundo, o hóspede, quando chegava no check-out, no balcão, eu via todo mundo, me dá um cafezinho? E aí tinha que sair o garçom do restaurante e servia o cafezinho. Ficava naquela, uma confusão, no restaurante faltava gente. E eu vendo aquilo. Quer saber de uma coisa? Eu vou ter que parar com essa brincadeira do cafezinho. Eu vou colocar o café no lobby. E aí fiquei lá, vou ter uma vez que colocar, como é que a gente chama, de samovar, bonito, com café, e uns biscoitinhos lá. Isso, já faz mais de 30 anos. Aí eu fiquei lá e quando alguém pedia café, eu falei, olha, tem um cafezinho ali, tem até biscoitinho, vamos lá tomar? E eu fazia o hóspede mesmo para o serviço servir, primeiro eu servia a uma, depois eles se serviam, acostumavam. E começaram a tomar cafezinho e aí pegou no Brasil todo. E vinha tarde, as senhorinhas da região vinham tomar cafezinho, biscoito de graça. Era muito engraçado. E era engraçado que as pessoas, o pessoal do hotel falava assim, olha, elas vêm tomar café aqui, gente. Eu falei, mas o que tem? Deixa isso. Mas elas levam o papel higiênico também, bota. Bota o papel higiênico, mas está fazendo falta. É, faz falta, mas tudo bem, deixa assim mesmo. E aí foi assim. E o charito é da cama e foi assim, quando eu estava fazendo o hotel lá do Morumbi, 400 apartamentos e faltou dinheiro. O que a gente faz? Então, eles queriam cortar custos, o que eu faço? Eu falei, eu fiquei olhando, falei, olha, vamos fazer uma coisa? O pessoal, todo mundo dizia, cobre leite, porque aquilo é um negócio que doía a coluna das camareiras, porque era pesado, tinha que lavá, guardar, e colocar de novo e ninguém nem via isso, porque todo mundo saía de manhã e voltava à noite quando a cama está feita. E eu precisava otimizar os custos. Então, eu falei, olha, vamos fazer de conta que o cobre leite está dobrado, porque a hora que você tira o hóspede percebe, não tem cobre leite? Não causou, mas tudo bem. Então, faz de conta que ele está dobrado. E aí, foi bom, porque eu posso já arrumar a cama de manhã com uma camareira só, não precisa fazer duas camas, e não tem custo de lavagem, custo de fazer, cobre leite. Então, foi isso, foi uma questão de praticidade e eficiência no caso do cobre leite. Só que o mundo inteiro copiou, até lá o mundo não tinha. Você vê que são coisas que a gente só tem, acontece coisas boas quando a gente tem necessidade. verdade. Verdade, é verdade. A Marina que coloca que foi um casamento cultural seu é perfeito, porque a cultura japonesa junto com a brasileira, o melhor de cada uma. Obrigada, obrigada. Nossa, quem que é que falou? Desculpa. A Marina. A Marina. Obrigada. É verdade. Eu primeiro comecei com a hospitalidade japonesa, porque a hospitalidade japonesa eu acho muito profunda, muito espiritual, né? Eles se dão muito, mas não tem esse calor humano. Então, eu acho que calor humano é mais importante. Ainda acho. Quem sabe sobre alguma outra, mas por enquanto calor humano pra mim é a melhor coisa que tem. Verdade. Tá sem som, Iramaya? Coloca o som. Tá sem som. Tá sem som. Senta aí. Dá pra ouvir agora? Agora dá. Agora dá, eu tirei o fone. Não, eu queria falar, Checo, que a Marina é uma das líderes de Munique, o nosso baby aqui na Alemanha, a Márcia também tá aqui presente. Ah, Márcia que nos ajudou muito também. Eu queria te falar que eu tive já o prazer de hospedar, de me hospedar duas vezes no Blutri e uma coisa que sempre me emocionou é aquela carta de boas-vindas escrita na mão. Pode falar sobre isso. Obrigada, vou falar pro nosso pessoal. Obrigada. As palavras que você escreve, elas gostam de escrever. Elas gostam mesmo. Tirei com mais mais um testemunho aqui. A Marta tá dizendo que a quarentena te fez muito bem, que você está linda. Mais linda, ela escreveu. Sim. Nossa, tá me fazendo bem, olha. Mas olha, com todos os hotéis fechados, nossa, estão abrindo agora. Então começamos a abrir. Ainda bem que, por exemplo, os resorts estão lotados já, né? Vai abrir sábado. Estamos com o hotel lotado. Mas os de negócio estão devagar ainda. Mas vamos recuperar, né? Ainda o pessoal tem medo de sair de casa. De sorte, o pessoal não tá aguentando. Então vai. Mas estamos só usando os 50% pra deixar bem arejado. É. Ótimo. Mas alguém, gente, quer fazer alguma pergunta, quer falar alguma coisa pra TIECO, fica à vontade. O microfone tá aberto. você não tá assim? Ale, a Márcia também fez uma colocação que ela quer conhecer a Sumico, porque, TIECO, você fez tantas colocações a respeito dela, então nós queremos marcar uma palestra com ela também. A Sumico, ela é, olha, a Sumico é a fonte. A Márcia deu a dica e, Ale, Márcia, vamos correr atrás dessa dica. A nossa próxima. Tá marcadíssima, hein? Combinos com a sua ponte aí, TIECO, pra colocar em contato com ela. Eu falo com ela. Falo com ela. Precisa convencer, porque ela é meia tímida. Ah, mas tem muito conteúdo. Tem muito conteúdo. E a melhor vendedora que eu, olha, a melhor vendedora é uma das, né? porque a Iramaya pra mim é o concordo e vendas. Como assim? Então nós vamos fazer um dueto, Iramaya e Sumico. Isso. Olha, são duplas totalmente diferentes. Vai ser muito engraçado. A Sumico é toda cheia de cerimônia. Você topa, Iramaya? Eu topo, eu topo. Olha, a Sumico, ela é professora de dança japonesa a vida toda. É professora de cerimônia de chá. Olha, ela é country, já que ela, não sei se ela tá ouvindo, mas eu vou fofocar um pouco. Ela é filha de pais, né? De que está muito bem de vida. Então ela foi estudar com, na, diretamente com os mestres da cerimônia de chá, da família tradicional. Foi assim que ela foi lá, ficou lá e morou lá. só pra aprender a cerimônia do chá. E ela é meia madame, sabe? Eu já sou do povo, ela é madame. Olha, já são seis e seis e trinta, a gente tem outro, né? Tem a outra reunião. Tem a cinco. É verdade. Então, olha, muito obrigada pela oportunidade, adorei estar com vocês. Iramaya, muito obrigada, viu, pelo convite. Alexandra, olha, a Mércia, a Cíntia, todas, a Natália, muito obrigada, Cláudia, que eu estou vendo os nomes aqui também. Obrigada, Kátia. E eu gostaria de agradecer pessoalmente a todos vocês pelo carinho, porque vocês são todas, tem uma coisa em comum, né? São muito acolhedoras. e a gente sentiu isso na festa. É, tá bom. A gente que agradece e eu gostaria que a gente fizesse uma foto, todo mundo, mas na minha tela não está aparecendo. Se pra alguém tiver, coloca, faz a foto pra gente ficar na lembrança, ficar guardada essa lembrança. Você viu o bem cuidar dela? Tá preocupada em cuidar de todo mundo. Tchêco, Tchêco, você vai ter na próxima semana, você vai ganhar um mimo de Düsseldorf. Espere o telefone que já está a caminho, viu? Ai, obrigada, nossa. Mas acho que você vai gostar. Muito obrigada, imagina, não precisa se preocupar. Dá um beijo na Lina, hein? Saudades mais dela. Vou falar. Muito boa. Obrigada, mas não se preocupe, não. Não, você vai ver uma surpresinha que eu acho que você vai falar, essa iramaia não existe. Obrigada. Muito obrigada, Tchêco. Obrigada. A todas que estão presentes, daqui meia hora nós temos a próxima e hoje a gente não vai dormir porque é uma live atrás da outra muito linda, né? Todo mundo que está aqui. Muito obrigada a todas vocês, saudades de vocês, estudando. Obrigada, Tchêco. Obrigada. Tchau. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, Tchêco. Obrigada. Tchau, Tchêco. Rosângela. Rosângela.